Bom dia meu povo, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo Eu tô fazendo esse vídeo aqui na beira desse mato, só pra mostrar pra vocês a natureza como é bela né E quero saber se vocês também são igual eu, se vocês também gostam da natureza Olha gente que coisa mais linda Gente eu amo a natureza, eu amo, olha os passarinhos, os passarinhos estão nas árvores, estão cantando, louvando a Deus né Os passarinhos eles louvam a Deus, onde muito ser humano não se importa de louvar a Deus Se importa mais com os bens materiais do que com os espirituais Nós devemos sim buscar os bens materiais, mas primeiramente os espirituais né Cuidar das nossas almas, buscar a Deus em primeiro lugar né Louvar a Deus, agradecer a Deus É o que às vezes muitas pessoas não fazem Mas o nosso certo é esse né E vocês estão ouvindo né, os pássaros Olha Viu? Eles estão louvando a Deus Isso é muito importante né Muito importante Vamos aprender com os pássaros Vamos aprender a agradecer a Deus Louvar a Deus Nós não entendemos o que os pássaros estão falando Mas a gente sabe que eles estão louvando a Deus Porque até os animais louvam a Deus né E é bíblico que os pássaros louvam a Deus Tem muitas pessoas que não se importam de fazer uma oração né De dobrar o seu joelho, fazer uma oração Você sabe que até os animais dobram o joelho para orar a Deus? Na hora de dormir quer dizer Às vezes as pessoas vão dormir e não dobram o seu joelho para agradecer a Deus Pelo dia, pelo alimento, pela saúde Pedir para Deus que abençoe durante aquela noite Que guarde né Que livre dos perigos Que pedir a Deus pelos hospitalizados, enfermos e etc e etc né E você já viu que na hora do boi deitar, a vaca deitar, ele joelha? Você já viu que até o burro joelha? Os animais joelham O povo fala assim né Quando vê uma pessoa que acha que a pessoa é muito simples Fala mais é burro né Pois o burro ele dobra o joelho dele na hora de deitar e na hora de levantar E você, e você dobra o seu joelho na hora de deitar, na hora de levantar Para agradecer a Deus e para fazer as petições a Deus Você faz isso? Então né Se você não faz você tem que aprender tá bom? Agora Chega de falar né Eu vou Vou ali mostrar para vocês Um pezinho de amora Que eu tô aqui na chácara da minha amiga Cleide E eu vou mostrar para vocês um pezinho de amora Que ela plantou E como ele brotou Qual foi a reação dele na brotação dele Bora lá Então gente Aqui está o pezinho de amora Que ela plantou e brotou E olha o que eu quero mostrar para vocês Olha Já brotou com amoras Tá vendo Que coisa mais linda Viu que lindo O pezinho de amora Já brotou com amoras Gente E o meu vídeo de hoje foi esse Começando a semana Com O vídeo da natureza né E vou pedir para você Que ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal Sou a dona Nensa Do canal Dona Nensa Rovó Arteira Não pula os anúncios E veja também meus amigos Que estão aí comentando Sobre os vídeos né E deixando o joinha deles Fique à vontade com eles também Tá bom Então um abraço Um beijo para cada um de vocês O meu mano Olha mano Coisa mais linda né Nós que fomos Nascido e criado no sítio né Curtindo essas maravilhas A gente tem muita saudade né mano E então Um beijo No coração de cada um Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau